Música Presidente da República, no Presidente do Parlamento Nacional, la marca presença e a abertura de sessão legislativa da Rata. Ia Constituição, artigo seno recencia a linha Ida-Ratetem, Ia Legislatura Ida, Ia Legislativo Lima, no Sessão Legislativa Ida, Dura, to Tinan Ida. Cada sessão legislativa Ida, hau, Ia Loron Sanolores em Lima, Fulan Setembro, to Loron Sanolores em Lima, Fulan Zúlio, Tinan Turmain. Hoi Dané, cada Tinan Parlamento Nacional, hau a abertura da sessão legislativa FUN, nebebaibain, sempre a abertura, o si Presidente da República, no Presidente do Parlamento Nacional. Maibé, iha abertura da sessão legislativa da Rata, iha mandato, quinta legislatura ne, diferente tebes, ho seção sira anterior, ho se Assembleia Constituente, to quinta legislatura. Tamba a cerimônia abertura da sessão legislativa da Rata, ne, hallo, ho simples tebes, nebe, Presidente, Rússi, Presidente do Parlamento, em exercício, atual Vice-Presidente do Parlamento, Maria Angelina Sarmento. La iha presenza, Rússi, Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, ho Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres. Iha plenária, abertura da sessão legislativa FUN, ne, Presidente, em exercício, Maria Angelina Sarmento, hateten, lei, la, obriga, Presidente da República, tem que marcar presenza e abertura da sessão legislativa Sira, iha, Parlamento Nacional. Iha cerimônia abertura, e dané, ita hallo, simples tebes, la, hanessan, tinankotuk, nebe, ita hallo, moch, seção solene, idá, nebe, iha moch, presenza, sua excelência, Presidente da República, no convidado de honra, Sira. Mãe, beba, tinankotuk, ita hallo, seção abertura, simples tebes, hanen, kataq, iha, seção legislativa, Sira, selo, moch, iha, onna, referência, balu, ke, ita hallo, abertura, ba, seção legislativa, ho, modelo, simples, hanessan, lorongorim. Iha, discurso, vice-presidente do Parlamento, ne, hateten, iha, legislativa, ne, bel, liu, dadauk, Parlamento Nacional, hatudo, produtividade, tamba, consegue, aprova, ona, lei importante, lubukida. Iha, parte, hallo, legislação, nihan, Parlamento Nacional, hatudo, produtividade, as, pode, aprova, leis, importantes, lubukida, russi, comissão, especializadas, permanente, Sira, durante, seção legislativa, idane, inclui, moch, durante, periúdo, recesso, iha, parte, fiscalização, nihan, ha, soru, desafio, lubukida, tamba, ro, pandemia, covid-19, ladun, fobi, bandiak, ba, distintos, deputados, Sira, atu, halau, knar, idane, iha, terreno, iha, cessão legislativa, ida, liu, ba, parlamento Nacional, moch, la, com, niema, ida, deputado, saudoso, Sabino Soares Guntur, russi, Partido Libertação Popular, funcionário, ida, senhor, Juvenal Fraga, no, Icus, assessor internacional, ida, senhor, doutor, Pedro Andrade, no, lubukida, maxofre, moras, ca, infetado, ro, SARS-CoV-2, ca, covid-19. Iha, abertura, cessão legislativa, fone, presidente, parlamento, la, marca, presenza, tamba, cumprir, ela, auto, quarentena, ha, fo, infila, russi, áustria, iha, loron, sanur, resenhat, fulane, Fátima Pereira, elio, gaio, xe, amen. Ketaha, lua, subscribe, no, ha, neam, botan, notificação, ata, nonei, tabo, sir, la, bela, com, informação, fone, si, amen. Obrigada.